O que é o Jô Pessoa? Sempre tem, todo mundo faz música com galinha, sabe? Eu acho que... Por ser uma coisa rural, assim, tem a ver com blues E tem a ver com rock'n'roll também, primitivo, assim Então tem vários artistas que fizeram versões E eu também achei legal fazer uma... Mas daí fazer um disco mesmo, só com isso, com temática, assim Também pelo estilo de tocar viola com afinação... Comecei a tocar com afinação diferente, aí rolou, né? Influenciado também pelo... Pelo fingerpicking, que é um jeito de tocar que... Que é meio de catar milho, sabe? Música A gente tá no projeto de Lei de Incentivo agora, em Curitiba Que é um disco temático só com monstros, né? Cada música é um monstro Aí são monstros nacionais, né? Que a galera conhece, tipo Saci, Boitatá, Curupira E também monstros tipo King Kong, Nosferatu E aí a gente fez um disco só com letras Cada música é um monstro Eu particularmente passei um tempo escutando muito o Etiopiques, né? Que é o som do Etiópia com o que é uma característica do som africano deles, da Etiópia, é a polirritmia, né? Que são cada integrante tocar num tempo diferente, assim Então a gente tá introduzindo isso Que era muito característica também do pós-punk, né? Aquela coisa de quebrar batera, quebrar os instrumentos Cada um tocar numa coisa e depois eles se juntam, assim Então a gente tá meio que nessa pila, assim Que eu acho que é mais legal do que tocar o Rock'n'Roll 4x4, né? Tradicional, assim O Scroville é mais tradicional Mas no Penitenti a gente tá querendo quebrar isso, assim Fazer uma coisa mais doida O disco dos monstros eu compus em 24 horas Foi meio que pra testar um limite, assim Pra ver, putz, será que sai coisa boa? Se você tiver um dia pra fazer tudo, assim Você entende tanto de monstros, assim? Não, eu tive que pesquisar Eu tive que pesquisar antes O Wikipedia ajuda aí O Wikipedia ajuda Não, mas dê uma olhada também no Câmara Cascuda Essas coisas tradicionais de literatura sobre monstros, né? Gravei em casa Os discos que estão rolando aí Coisas que eu gravei em casa também Eu tive que montar um selo pra mim mesmo Porque acho que ninguém queria lançar isso aí Eu falei, ah, vou lançar pra mim mesmo Então gravo em casa, lanço pra mim mesmo Tem uns 10 discos já Além disso, né? Além do Scroville tem Penitentes Tem outras bandas aí Tem outras bandas aí Tem outras bandas aí Tem outras bandas aí Legenda por Sônia Ruberti